Onde as flores se misturam com facilidade Mudando quem se vê, gozando o cheiro das cores Das cores Onde as flores se misturam com facilidade Mudando quem se vê, gozando o cheiro das cores Das cores Através do sol, que eu sinto em vida Faz no chão sujeira Carrega crianças, toque mulheres Onde as flores se misturam com facilidade Onde as flores se misturam com facilidade Através do sol, que eu sinto em vida Através do sol, que eu sinto em vida Mas no chão sujeira Carrega crianças, toque mulheres Mas no chão sujeira Através do sol 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 Apes dos olhos O infinito é lembrar Mas no chão a sujeira Carregam crianças Em top e morreios Onde as cores se misturam Com vacilidade Uh, uh, uh